Qual que é do assunto aí, rapaz? Deixa a tua avó sair junto, que eu tenho um recado. Recado? Um recado pra te dar. Que tipo de recado? É... Ixi, Maria. As coisas não tá bom? As coisas não tá boas aí, rapaz? O que que aconteceu? Cada hora uma novidade, mas fazer o que? Faz parte da novela mexicana diária de vocês aí, meu. Pessoal, agradecer, né? Agradecer primeiramente a todos vocês que fazem parte disso daqui. Nosso terceiro, nossa terceira placa do YouTube. Isso daí é resultado de muito trabalho, de muita dedicação. Não é só gravar vídeo, não, velho. Tem muita gente gravando vídeo aí e tem só uma placa. Tem que trabalhar muito. A gente já tem cinco canais monetizados. E se Deus quiser, ainda esse ano vai vir mais duas placas. Ainda esse ano, escuta o que eu tô falando. Vai vir mais duas placas de cem mil. A gente não tem nenhuma de um milhão. Tamo trabalhando pra isso. E vamos chegar. Com certeza vamos chegar. Sem dúvida alguma. E logo, logo também nas de dez milhões. Não tenho dúvida. É trabalho, gente. É dedicação, é empenho. E tudo vai dar certo. Tudo vai acontecendo no tempo certo, na hora certa. A gente sabe disso, cara. A gente sabe o quanto Deus é bom na nossa vida e grandioso.